Pessoal, passando para avisar vocês que esse item aqui é um limited gratuito, tá? Ele vai estar saindo agora por volta das 5h16. Então, 5h15 já fiquem atualizando, tá deixando o link na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima!